Há oito meses, Simone trabalha como assistente social no projeto Providência. Nesse tempo, não demorou muito para a profissional escutar relatos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, muitos dentro da própria família. O comportamento ali diário dessa criança e do adolescente, ele altera devido a essas séries de violações e aí ao identificar é acionado o serviço social aqui da instituição, onde a gente escuta a criança e a partir daí a gente já começa com o atendimento à criança, à família e inserindo também na rede de atendimento. Para diminuir o número de crianças e adolescentes vítimas desse tipo de violência, foi criada a campanha Maio Laranja, que busca esclarecer e fortalecer a luta contra os abusos cometidos, contra aqueles que muitas vezes não podem se defender. A intenção é que eles percebam mais, que eles conversem sobre isso entre eles e que eles mesmos podem ajudar um colega, um amigo e se protegerem também e terem coragem, na medida que a gente fala disso abertamente, terem coragem de fazer a denúncia. Nessa semana, a Providence e o Projeto Providência realizaram um seminário Fortalecendo Redes para a Prevenção e o Enfrentamento à Violência Sexual nas três unidades do projeto. Dentro da programação, uma mesa redonda com representantes que atuam na prevenção e enfrentamento à violência. Nosso grande objetivo é trazer informações e conscientização, em especial para crianças e adolescentes, sobre o que é violência, em especial violência sexual. A importância do autocuidado, a importância de entender que o corpo precisa de proteção, cuidado e que não deve ser maltratado. O governo hoje está empenhado em fazer isso, em poder valorizar vidas. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm que ter essa valorização.